Com a ajuda do cão policial Aquiles, militares prenderam um rapaz de 18 anos na noite de ontem, no bairro Santana, em Manhuaçu. A denúncia, por meio de um telefonema, contou que dois homens estavam comercializando drogas e armados e intimidavam os moradores. Um deles é conhecido no meio policial pelo crime de tráfico de drogas e estaria de posse da posse de arma de fogo e entorpecentes. Durante as buscas, foram encontrados um revólver calibre .32 e 6 munições. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido para demais providências.